Olá Tim, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e hoje estaremos trazendo para vocês pessoal uma peça bem interessante aí com características aí e peculiares e que vale a pena conferir então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí mas antes disso não se esqueça de deixar o like deixar os comentários compartilhar os vídeos com os amigos se inscreva você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal é muito simples basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vinda ao canal bem Tim então vamos começar o nosso vídeo aqui já estamos diante da peça do vídeo de hoje pessoal em sua respectiva cartela peça aí que tem detalhes diferentes né detalhes bem interessantes isso é uma peça bem bacana também pessoal então vamos aproximar aqui a cartela e já vamos tendo essa visão geral aqui do perfil da cartela né a peça em perfil e também aqui a sua gravura peça é interessante pessoal bem bacana essa peça vamos conferir aqui de perto né vamos ver os detalhes aí dessa miniatura vamos logo aqui pessoal para o número da miniatura nessa peça aqui é a miniatura de número 4 de 10 miniaturas da coleção que a coleção hw articas né coleção articas aqui a logomarca aí na coleção articas e aqui já vamos logo visualizando essa gravura a gravura fala muito sobre a peça peça é o que essa gravura de sobre a peça pessoal que tem aí várias adesivações mas no caso aqui pessoal essas adesivações aqui é em um único tom né em uma única cor na cor preta são adesivações que parece muito com tribais mas que é na cor preta aí com única e que o fundo é branco então a peça por ter o fundo branco muitas muitas adesivações ou muitas coisas que foram colocado aqui fica bem à vista no caso aqui foi colocado só uma cor né que a cor preta e aí fica claramente bem aparente a questão do estilo de desenho que é bem legal né e a estampa aqui pessoal não só no capô nas laterais mas tem também no teto então praticamente toda a carroceria da peça está adesivada a grade dianteira dessa peça é bem diferente pessoal remete aí um veículo de época um veículo clássico um veículo clássico aí muito parecido aí com o buique parecido com buique mas que eu estive observando aqui não tem o nome aí da montadora o nome dessa peça o nome do veículo mas que é um veículo que não é muito estranho a uma peça criada né de repente uma peça aqui que foi criada pelos próprios designs da hot wheels mas que não é muito diferente dos estilos de peças clássicas de veículos clássicos como é aqui bem parecido aí com o estilo do buique e aqui pessoal os as lanternas né que fazem realmente remete a época remete a um veículo de época né as lanternas redondas aqui tipo um cheve né aqueles estilos aí de veículos de época assim como também o para-choque né naquele estilo aí metalizado né estilo aí cromado um inox a grade dianteira também é um veículo aí que faz referência a um veículo de época mas que não tem o nome do veículo em si né qual é a montadora dessa peça e aqui pessoal já vamos direto para a miniatura já visualizando a miniatura de perfil e os detalhes da peça em perfil essa miniatura aqui pessoal tem um design bem interessante é um design aí com a parte traseira bem alongada e a parte dianteira também bem alongada o que eu falei anteriormente que os veículos de época veículos clássicos são bem compridos né são veículos bem longos e esse aqui remete realmente ao estilo de um veículo dessa época né sei lá década de 60 né o veículo aí é bem robusto né parece aí estilo mas com cai tal né mas que o veículo aí é bem interessante no caso aqui pessoal é parece ser um veículo também customizado porque porque o teto ele é bem rebaixado o teto aqui é bem baixo né então como se tivesse sido cortado aqui essas barras do teto e rebaixado o teto e aí dando essa esportividade na peça né no veículo também as rodas são de dimensões mesmas dimensões pessoal as rodas são pretas e os pneus aqui está em um tom de cinza né um cinza escuro aí mas está os pneus aqui em um tom de cinza os pneus são de plástico porque a miniatura da linha regular da Hot Wheels e aqui pessoal é claramente observamos que a parte traseira ela é mais rebaixada que a parte dianteira e também o pneu traseiro ele fica quase toda roda né fica quase toda embutida dentro aqui desse paralama traseiro que era uma esportividade de época esportividade dos veículos clássicos e essa adesivação lateral aqui pessoal como falei anteriormente também faz referência a tribais linhas traços aqui bem é clássicos aí né bem característicos de desenhos tribais só que aqui no centro a gente está a porta do veículo no centro tem uma bandeira como toda adesivação aí está em preto né preto com branco que é o fundo né o fundo da peça tem uma bandeira aqui é uma bandeira que é a bandeira do Reino Unido da Grã-Bretanha as cruzes aí as cruzes aí que faz referência aí a Santo André de repente aí as cruzes aí do Reino Unido da Irlanda da Escócia e da Inglaterra que é uma bandeira aí criada na época da época medieval enfim né galera que era aí o a união aí desses países no caso né a bandeira clássica nas cores vermelha branco né essas cruzes aqui é na cor vermelha e esse contorno das cruzes aí na cor branca e o fundo é azul mas no caso aqui está tudo na cor preta que dá também aí um ar de que seja um estilo punk né galera estilo punk aí um estilo bem exótico medieval um estilo aí bem interessante né pessoal um estilo aí bem diferente vamos aqui para a grade dianteira da peça e o que observamos pessoal que não tem detalhes aqui nos faróis mas que tem detalhes né que remete aí a metal a parte aqui do centro onde aquela ventilação aí do capô e a parte aqui do para-choque dianteiro né que está aí em metal né metal galvanizado então pessoal essa peça aqui da dianteira ela faz parte da peça parte de baixo da miniatura que é o chassi e essa parte branca que estamos visualizando aí é a parte aí da carroceria da peça mas que essa carroceria lá em plástico pessoal ela não é metal metal aqui foi feito aquela reversão né colocar o metal embaixo e em cima na carroceria é plástico o que não é comum nas miniaturas aí da Hot Wheels aqui na parte de trás também não tem detalhes aí de lanternas pessoal mas tem detalhe aqui de metal né no para-choque traseiro onde tem aí as duas ponteiras do escapamento aqui as duas ponteiras uma de cada lado vamos para a parte de baixo da peça e aqui já visualizamos claramente é o metal aí galvanizado né toda a parte do chassi é metal onde tem aqui estampado a logomarca da Hot Wheels e tem também estampado aqui o nome da peça né o Fishing Chup né Fishing Chup né tipo poste de peixe uma coisa desse tipo aí e aqui pessoal o nome da peça também estampado na no local no local que sempre vem estampado aqui né pessoal na cartela o nome aqui Fishing Chup Fishing Chup nome do carro aí o nome da miniatura miniatura aí da coleção Art Cars vamos visualizar aqui a parte de cima essa visão aqui de cima cima né tipo a visão de planta baixa e aqui pessoal vários vários traços né vários estilos aí de desenho o que faz referência realmente ao estilo aí de que eu falei anteriormente né aquele estilo de desenho meio medieval né galera um estilo mais parecido com isso né e aqui em cima pessoal tem uma letra né uma letra W não sei se vocês conseguem visualizar aí mas tem um W aqui e novamente aquela pergunta né se forma outras peças dessa coleção se forma algum nome né de repente né já mostrei outras peças aqui dessa mesma coleção 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 arte casca e tem uma letra em cima né tem algumas peças eu vou estar juntando essas peças ver se monta algum nome né montando algum nome aí vamos de repente descobrir se juntando essas letras que estão em cima da peça estampada no teto da miniatura se monta algum nome se vocês souberem pessoal já adianta aí deixa nos comentários né e aqui novamente a parte de trás por outro ângulo parte de baixo da peça peça que é todo metal os pneus estamos visualizando claramente aí que é um tom de cinza pessoal um tom de cinza e aqui a grade dianteira da miniatura né novamente a miniatura aqui em sua respectiva embalagem miniatura pessoal que é bonita miniatura interessante miniatura bem bonita bem bacana mesmo né para quem curte peças no estilo aí de peças clássicas né veículos clássicos é um estilo bem bacana vamos para a parte de trás da peça e aqui na parte de trás da miniatura vamos visualizar aqui o número da miniatura em relação ao total de peças aí do ano né 2020 essa é a peça número 113 de 250 miniaturas lançadas aí na coleção de 2020 no caso essa peça aqui é da coleção hw articas né coleção articas aí produzida aí pela matel ea hot wheels e aqui está datado na cartela 2018 mas uma peça aí de 2020 uma peça que foi lançada mais precisamente pessoal no lote é né é um dos lotes lá do começo do ano né lote é um lote aí lá do primeiro semestre né onde foi lançada essa peça né não sei se essa peça foi lançada com outra coloração mas até então só vi ela com essa coloração eu não sei se também essa peça ela seja uma peça inédita da hot wheels ou se já foi lançado em outras coleções aí se vocês souberem deixa aí nos comentários né como acontece com várias outras peças também e aí pessoal que vocês acharam dessa miniatura né vocês curtem miniaturas da coleção articas as peças tem artes né pessoal aqui ó essas estampas aí são artes assim como outras peças que eu mostrei aqui dessa coleção que sempre vem estampado algum tipo de arte aí em sua carroceria então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou já deixa o like pra gente aí se não é inscrito no canal clica aí na palavra inscrever-se e faça parte do nosso time venha para o time cliente no desde já agradecemos pela atenção de vocês atenção em vocês está assistindo o vídeo até acompanha está acompanhando o vídeo até agora um tudo de bom para todos fique agora com mais imagens dessa miniatura e até o nosso próximo vídeo tchau tchau tchau